Agora, a gente vai falar do indiciamento do policial militar aqui do DF, que atirou em um adolescente de 17 anos em Samambaia. Ele estava, vocês lembram dessa história, em uma garupa, na moto, que infelizmente, após dar uma abordagem, acabou sendo atingido. Maíra Guedes tem os detalhes. O policial militar que atirou contra o adolescente de 17 anos, Gustavo Henrique Gomes Soares, em Samambaia, no início deste ano, foi indiciado por homicídio. Essa situação se deu depois de uma voz de parada para o adolescente, que estava na garupa de uma moto, e o piloto não obedeceu essa voz de parada. De acordo com os depoimentos colhidos na época, o policial militar disse que o adolescente fez menção de mostrar uma arma para os policiais logo depois de ultrapassar o bloqueio. E, por isso, ele acabou atirando esse tiro. Atingiu o peito do adolescente, que chegou a ser levado para a humanidade de saúde pelos próprios policiais militares, mas não resistiu. Durante as investigações, trabalhou-se ainda com a hipótese de que os policiais militares teriam encontrado um simulacro de arma num matagal próximo aonde esse tiroteio se deu. Porém, essas informações não foram confirmadas pela polícia civil. E este policial militar, um sargento que até então estava trabalhando, ele acabou sendo indiciado por homicídio. Obrigado, então, Maira Guedes, pelas informações. Um caso que, na época, chocou, revoltou todos os moradores da região. Claro, gente. Claro. O cara estava na garupa. E o policial, então, está aí. Foi indiciado pela morte do adolescente. Novidades nesse caso. A corredoria também já afastou ele na época. A gente segue acompanhando todas as informações e detalhes dessa história que, com certeza, ainda vai ter muito pano na manga. A gente vai trazer para vocês as atualizações aqui na programação TV.